Ó, resolvido o problema, agora não sujo mais panela no meu forno a lenha. Ótimo, adorei. Agora as panelas duram. Fica pegando minhas panelas, botando no fogão a lenha e o fundo fica pretão. Fazer um turismo, tô errado. Véi, eu tô chocada aqui, porque eu tô cada dia mais paulista, viu? Meu Deus do céu. Gente, vocês entenderam que eu meti um sipá ainda dá tempo? Sipá! Sipá! Ai, meu Deus, eu tô muito paulista. Estamos paulistas, filha. Hã? Gente, ela tá viciada nesses vestidinhos assim, caneladinhos, coladinho. Gente, tô muito viciada nesse estilo de vestido. Ó, eu gosto, viu? Gosto muito. E claro, minha batitão, sacode e veste, né? Minha sandalinha é transparente. Muito pouco, quase nada. Tipo, ela mexe, mas não, tipo, mexer pra gente ver, assim. Passando. Eu sinto. Se colocar a mão também a gente sente, mas é bem pouco. Ela não mexe muito, não. E assim, tem dias que ela mexe, dá uma empurrada assim com a minha barriga pra frente assim. Mas é bem pouquinho, gente. Não é nada assim. Meu Deus! Quero saber quando é que vai chegar essa hora. Só quero que vocês saibam que eu tô preparando um EP pra vocês e vocês vão viver uma nostalgia junto comigo, tá? Sim, check! Gente, foi que dia que a gente foi na loja? A gente foi fazer uma... Ah, então, ontem e ontem. A gente foi almoçar juntos, né? E aí a gente já desenrolou. Falei, amor, vamos passar na loja ali pra gente já comprar a saída de maternidade. Aí a gente... Me engasguei, voltando. E aí a gente passou na loja e escolhemos três opções, assim, a gente escolheu juntos. E tá uma coisa mais gracinha e delicada do mundo. Tem uma que é branca com rosa, outra é toda branca. É assim, são coisas bem delicas. Do jeito que a gente gosta, tá? E faltam só os acessórios, tipo luva e touca, gente. E a manta também. Não é conjunto, não. A gente vai montar. Só que a parte do meio já tá decidida, já. Então, gente, a gente apitou por não fazer chá de bebê. A gente quis fazer mesmo só o chá revelação. E a gente deve fazer alguma coisinha. O dinheiro ficou todo no chá revelação. O dinheiro ficou todo no chá revelação. Nós não vamos fazer chá de bebê. E... Mas a gente tá pensando em fazer alguma coisinha quando ela completar um mês. Um mês, assim, tipo, mês-versário, só. Ótima pergunta. Como eu sou uma pessoa muito experiente nesse assunto. Pode que não. Mas deixa eu falar. Pode amamentar tranquilamente. O que o meu médico falou pra mim, né? Que vocês podem até pesquisar. Eu já pesquisei. E é verdade. Normalmente, quando a mulher coloca... Coloca a mão, não. Normalmente, quando a mulher coloca prótese por cima do músculo, né? Ela amamenta normalmente. O meu é por cima do músculo, meu silicone. É por cima. E quando a mulher coloca por baixo do músculo, que dizem que tem dificuldade de amamentação, que a prótese, ela tampa as glândulas mamárias por baixo do músculo. Mas o que eu sei é que eu vou poder amamentar normalmente, porque o meu silicone é por cima do meu músculo. Mas em relação a outra, aí tem que pesquisar direito. Mas eu acho que eu sou certa. Com toda certeza, afirmado e assinado embaixo, intérprete. Porque eu amo música, sou apaixonada por cantar. Tá isso aí? Você compõe? Componho. Mas cantar e interpretar pra mim é muito mais gostoso. Vou até corrigir, porque eu postei, acho que foi anteontem, que eu estava de 23 semanas. Mas eu errei, gente. Estou de 24 semanas. É, a cabeça não funciona. Anoto tudo. Tem que olhar pra eu ver quantas semanas eu tô. Alguma mãe também é assim? Gente, eu não tô decorando nem o meu peso. Piorou o peso de Pietra. Mas eu prometo, porque todo mundo faz essa pergunta pra mim, que na próxima consulta eu vou anotar e vou decorar. Faltam três meses para o nascimento e não temos nada montado. Mas tenham fé que vai sair, viu? Vai dar certo. Pelo menos o projeto chega essa semana.